Eu queria perguntar, você fez parte de um podcast, né? Você foi o host de um podcast, você não é mais, né? Não mais. Mas como que rolou essa ideia de você, esse processo de você virar um host de podcast? Porque você é um cara muito bem articulado e, pô, é um baita host, né? Tem uma noção artística excelente. Você ter topado, como foi esse processo? Como você começou? Desculpa, pode falar. Pode falar, é isso mesmo. O processo foi interessante, foi algo assim, foi uma quebra de paradigmas. O que ocorre é o seguinte, toda vez que se quebra um paradigma, que se estabelece uma nova missão, tem um outro lado, assim, o medinho. Ai, meu Deus, será? Será que eu deixo esse negrão solto na parada para poder fazer o que ele imagina? Não existe realmente uma série de... Nós, seres humanos, nos autolimitamos demais. Nós nos impedimos, porque nós somos incríveis. A nossa intuição nos conduz aqui, mas a nossa razão nos puxa e nos para lá. Então, assim, para mim foi um exemplo disso. O momento que eu fui convidado a experimentar essa relação do podcast onde eu recebi as pessoas, foi uma experiência incrível, mas o nosso patrocinador tive uma outra visão. A mesma coisa, eu posso dizer, quando eu entrei no filme publicitário, no caso da CEA, fiquei três décadas... Quando eu entrei lá, ela tinha 20 lojas. Eu a deixei com 200. E aí entrou uma agência e falou, não, mudei. Ela deu assim, estou com outra ideia. Então, você não considera o externo. É aquilo que eu falo com o Carlos do Mão de Andrade. Você está a serviço. A arte vivifica o homem e aniquilo o artista. Você está a serviço dele. Muitas vezes, as agências pensam nelas como protagonistas de um cenário que, na verdade, a agência é uma ferramenta para que o grande empresário, o grande... Venda o seu produto e traga recursos para a sua empresa, onde terão várias famílias ali, onde as coisas vão acontecer. Você não pode jamais pensar... Eu sou agente, eu sou foda. Olha como eu sou bonito. Não, velho, para, vai se foder. Desculpa. Não, cara, não tem, cara. Não tem que ter essa postura egóica, egocêntrica e desumana. Porque, assim, quando um cara, uma empresa de publicidade tem uma postura egóica, desumana, ele não está com uma pessoa. Está com várias famílias de uma empresa. Ele tem que pensar num todo. Não pode pensar no seu umbigo. Este é o ponto importante em relação à existência humana. Nós temos que parar de ser egóicos. Temos que parar de ser egoístas. Temos que ser humanistas. Temos que olhar para o nosso próximo como nós mesmos. Nós temos que nos amar e nos respeitar, sabe? E isso em todos os lados. Aí você fala, ah, você é bacana, você é perfeito, você... Eu nunca erro e nem acerto. Eu vivo. E no viver, aí você pode julgar se aquilo é adequado ou não. Mas eu estou vivendo, brother. E aí, quando eu viver aquilo, eu vejo a consequência. E nessa consequência, eu falo, porra, velho, eu não farei isso novamente. Mas eu vivi. Eu evoluí. Aquilo é um degrau a mais para a minha existência. Você não faria um podcast de novo? Você... Eu não disse isso. Ah, não. Tá, desculpa. Achei que... Não. Eu digo... De uma maneira geral. De um todo, sabe? Não, assim, o podcast, eu fui através daquela experiência, eu estou aqui. Não somente. Claro. A partir daquele nosso encontro, depois vivendo essa experiência, e antes do nosso encontro, tendo vivido e tal, toda a vida é uma sequência de fatos. Então, assim, tudo é uma sequência. Aquilo me permitiu... As outras me permitiam aquilo, que me permitiu aquilo, que me permitiu aquilo, e que me permite aqui. o que me permitirá, depende, quem esteja nos vendo, nos ouvindo, a algo além. Ou a quem, não sei, depende da interpretação de quem nos ouve e de quem nos vê. Eu quero saber toda a sua história até chegar até aqui. Mas... Quanto tempo tem de duração? Só quatro décadas e pouquinho. Não, mas você, assim como tinha o sorriso na propaganda, você tem uma boa capacidade de síntese. e. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma